Alô, alô, riverianos e riverianas, estamos aqui para mais uma transmissão no União dos Operários, jogo de encerramento do ano, River vs. S.A., nosso time, um clássico histórico, um adversário de tantos anos, nosso amigo Jefferson Galileu. O River, primeira geração, primeiro time do River lá de 1998 até 2000, mais os primórdios do River C, entra em quadra com Cláudio no gol, pela ausência de goleiros, quatro goleiros, Teco, Emerson, Dodinha, João e nenhum conseguiu comparecer na data, então Cláudio vai para o gol, Cauê, Rafa, Alex e Boi. E um dia especial porque o Davizinho, filho do presidente, vai dar a saída de jogo junto com a rapaziada, vai dar uma tabelada aí com o pai e com o Alex num momento histórico. E do lado da S.A., nosso time, Tico no gol, Felipe Lozada, o Carlos Morato, o Grande Morato, Tuta e o presidente da S.A., nosso time, Galileu, na linha de frente da equipe do S.A. Um jogo histórico marcante na história do River do Belém, que vai completar em 2016, 18 anos, atingindo a sua maioridade. Eu estou aqui, o Davizinho subiu aqui no estúdio, ele vai falar comigo rapidinho. Eu vou perguntar para ele, Davizinho, está pronto para entrar na quadra com o papai, para bater uma bolinha? Eu estou sim. É legal, é emocionante jogar pelo River? Você fica feliz de jogar pelo River desde pequenininho? Uhum. Então está bom, Grande, Davizinho, pronto para jogar lá embaixo e bater uma bolinha com a galera do River. Todos os apóstolos aqui, todo mundo pronto, conversando ali, acertando o Eduardo no meio da quadra. Boia, Alex, Galileu, Felipe Lozada, a bandeira do Cobrelô ali, em virtude da primeira partida, dois grandes jogos realizados. Olha o Davizinho ali, olha o Davizinho chegando em quadra, camisa 5, a camisa do pai. Boia ali presida, mais de 500 gols pelo River do Belém. Davizinho futuramente promete balançar muito as redes do River. Está ali, Davizinho e Boi. Alex, Cauê. O Rafa está esperando para entrar no lugar da vizinha. O Apitadu toca, Davizinho. Davizinho para Alex, ele se movimenta para receber. Ele não quer sair. Rafa está dentro de quadra, olha Cauê, trabalhando ali atrás. Davizinho não quer sair. Olha lá, o cinegrafista chamou ele, a bola está rolando aqui para você. Rafael tabelou com o Boi, Boi com Cauê, tentou devolver para o Boi, não conseguiu. Tuta. Tuta. Abre o presidente, Davi chegando lá, Davi pedindo a bola, Davi pedindo a bola. Quase que o Rafa passou para ele. Quase que o Rafa passou. Cauê. Cauê tem Alex, deixa com o Rafa. Agora o Davizinho já saiu da quadra. Cauê de novo. Boi, tentou enfiar, não conseguiu. Morato interceptou. Morato tentou. Fez a tabela rápido, devolveu para Morato. Se atrapalhou todo. Se atrapalhou todo. É reposição de bola para a equipe do River com Cláudio. Cláudio pode trabalhar ali na ala esquerda com Alex. Alex pode forçar a bola, toca para Cauê. Cauê não consegue dividir Rafael, ganhar dividida, sobrou. Galileu bate por cima do gol de Cláudio. Leva perigo, o primeiro lance mais agudo do jogo é do SA. Olha lá, Cláudio meteu para Boi, domina. Velocidade não combina com o Boi, nitidamente. Ele é um mamute enorme, gigante. Olha aí Alex. Alex também não está nada leve. Cauê por elevação, que bola para Alex, na ala direita, fuzilou. Gol, 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 gol. É do River. Alex, o matador de sempre. Pode estar gordinho o professor, mas ó, bolão do Cauê, hein? Nossa, Cauê meteu uma assistência no meio de três, encaixotado. Achou o Alex. Fuzilou o Alex, o professor é o matador. Ensinando a galerinha ali do River C e do River B que perde gol pra caralho todo sábado. Alex balançou a rede com pouco mais de um minuto de jogo. River 1, SA, nosso time 0. Tuta trabalhando a bola. Boi fechando a marcação. Felipe Lozada. Morato. Tem Tuta, tentou forçar a torcida, pediram pro Boi marcar. Os caras estão de sacanagem. Porque se o cara andar, já é vantagem. Olha lá, Cauê pra Boi. Fez a tabelinha com o Cauê, cortou lá atrás o SA. Tuta passou, corta. Alex sobra de novo pra Cauê. Cauê inverte pra Rafael, toca com Alex. Alex de novo inverte pra Rafael. Tem opção de Alex pelo meio. Pode tentar forçar a jogada. Tentou a tabelinha com Cauê. Bonita a tabela. Rafa tentou cortar. Levou pra perna esquerda. De novo pra direita. Pra Cauê de frente. Bateu reto. Bate reto Cauê passando a esquerda de Tico. Tico sai na velocidade pra Galileu. Galileu tenta por elevação. Pra ninguém. Pra ninguém. Só Cláudio acompanha sozinho com tranquilidade a saída de bola. Ele forçou com Boi no meio. Sem marcação. Bateu ridículo. Ridículo presida. Pelo amor de Deus. Ainda bem que você parou, viu? Que chutinho ridículo. Olha lá. De novo. Lozada pra Galileu. Galileu limpa pelo meio. Supervisionado por Cauê. Passe errado de Galileu. O presida do SA também não começou bem na partida, hein? Negócio começou complicado pros presidentes aí. Mas teve desvio. Cobrou pra Galileu. De costas girou. Ajeitou pra Lozada. Bateu à direita. Longe do gol de Cláudio. E aí? Vamos agora falar com o Jagunço. Jagunço. Emoção de ver essa galera aí. Começou com o River 18 anos atrás. Olha lá o passe. Olha o Bois complicando. Mas conseguiu acertar a bola. Já já o Jagunço fala. Tentou inverter a bola. Inverteu errado. Chega, Cauê. Vai, Jagunço. E aí, menino? Tudo bom? Negócio seguinte. Muita emoção. Olha o Alex de novo. Olha aí. Alex colocou pra Cauê. Tico. Tico intercepta a bola de Rafa. Rafa tentou no bom cruzamento de Alex. Passou dentro pra passar pra Boi. Tuta cortou. Boi recupera. Cláudio. Força ali pra Alex. Alex não chega. Alex não chega na bola. Morato bateu. Passa por cima do gol de Cláudio. Deixou com o Boi. Boi deixa pra Cauê. Opção na esquerda. Retorna com o Boi. Boi tem Alex na direita. Pode forçar pra Rafael no meio. Pode chegar pra bater. Eu preferi a opção de Alex. Alex pra Rafael. Bateu no cantinho. Gol, 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 gol. É do River um belo gol. Alex. Alex, o professor, ele faz gol e ele dá assistência. Ele encontrou o Rafael nas costas de Carlos Morato. Meteu a bola com velocidade. Rafa matou com a esquerda. Bateu com a direita no canto esquerdo de Tico. Não deu chance nenhuma pro goleirão do SA. Agora no placar no União dos Operários. 2x0 pro River. Vai, Jagunço. Prossiga. Então, menino, é muita emoção porque é 18 anos de história. Quase 18 anos de história. Os caras chegando aqui, jogando de novo. Desde 98 junto. Boi, Cauê, Rafa. Negócio, coisa linda. Emocionante. Eu que acompanho essa história do River desde a época do... Olha aí, bola passou perto. Desde a época do Dinamo, do Belém, né? Grandes, Ismael e Dimas. Talvez as duas razões do começo de tudo isso. E é muito gratificante pra mim saber que eu tô acompanhando essa história. Olha aí, Boi, meteu uma assistência sensacional pra Alex. Que bola do presídio. O Alex não dominou a bola ali na frente. Professor deu a primeira mancada. Galileu. Galileu pra cima de Cauê. Tocou na frente e passa por tuta. Cláudio pega a bola. Puxa o contra-ataque com o Rafael. Que contra-ataque com velocidade não é muito a do time. Meteu pra Cauê. Na ala direita. Bateu o mascado. Bateu na mão do goleirão do SA. Olha Alex. Alex pode pedalar. Preferiu. Respeitou a losada. Tem Cauê na referência. Boi passa. Ele prefere começar com Cláudio. Cláudio ali na marca do pênalti defensivo. Colocou no meio pra Cauê. Não dominou. Tuta rouba a bola. Tentou passar por Alex. Vai cortar pra direita. Pisou pra trás pro presidente. Cauê intercepta. Deixa com o Rafael. Rafael puxa o ataque. Tem Cauê no meio. A opção é ele mesmo. Ele pode bater. Bateu o Tico. Tico rebate a bola sobra pra Morato. Na hora que passa um mamute aqui na frente. O cinegrafista não pode deixar o boi passar na frente porque senão fodeu. Ninguém vê nada. Olha lá. Tuta. Tuta pode tentar bater. Estourou de novo em Cauê. Cauê começou bem o jogo também. Tuta. Lozada. Tentou devolver ali pra Morato. Bateu na esquerda. Pra fora. Bela batida de Tuta ali. Não foi pra fora não. Foi o Cláudio que pegou e saiu jogando. Com o Alex. Olha o professor. O professor deu a segunda mancada, hein. Segunda mancada do professor. Olha o Rafael. Alex. Tem Rafael. Meteu no segundo pau pra Rato. Rato entrou no lugar do Presida. É isso que eu tô vendo aqui? O Presida já deve tá morto, né? Cansado. Ele mesmo. Rato passou batido no segundo pau. Olha lá, Galileu. Bateu, Cláudio. Cauê ficou na marcação. Cláudio. Defendeu. Bateu de novo. Tuta. Nada. Olha, puxou rápido com o Alex. Marcação de Morato. Deixou com o Rato. Rato com o Rafael. Rafael com o Rato. Você não tá vendo nada porque o cinegrafista é um filho da puta. Não conseguiu gravar essa porra direito. Errou a bola. Ah, professor. Gol do S.A. Galileu. Não vou nem falar que ele roubou a bola. O professor foi jogar a bola. O Galileu tava de cone. Olha lá na imagem. Tava de cone. Jogou o passe. A bola bateu no pé do Galileu. Aí ele percebeu. Foi atrás. Fuzilou de pé esquerdo. O Cláudio não pôde fazer nada. Diminuindo aqui o placar. River 2. S.A. Nosso time. 1. E aí, Jogunso? É, menino. Tirou. Olha o Boi falando ali no banco. Foi só ele sair. Boi saiu. Tomou o gol. O negócio ficou complicado. A velocidade do presidente tá fazendo falta em quadra. Brincadeira. Agora ele zoou. Olha ali. Rato roubou a bola. Deixou pra cá. Foi o Rafa que roubou. Deixou pra cá. Rafa tá bem no jogo. Tentou uma caneta no Morato. Muita pretensão. Olha lá. Morato. Virou. Duta. Bate na marcação de Rato. Escanteio PSA. Cobrou. Cláudio interceptou. Rafael na bola. Tem Rato na direita e tem Alex na esquerda. Tentou o Rato. Não conseguiu. Lozada roubou a bola. Passou. Driblou. Fintou. Sobrou ele. Cláudio. 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 Pega com o pé. Rouba a bola. Olha o S ainda. Sai a bola. Cauê saiu. Entrou o Dieguinho. Cláudio vai começar com o Dieguinho. Reza a lenda que o Dieguinho ele tropeça na bola. Vamos ficar de olho nisso. Olha lá. O Rato recuou pro Tico. Recuou pro Tico. O Tico agradeceu. Jogou a bola pro Galileu. Marcação de Alex. Morato. O S ainda não mexeu. Continuou com o quarteto. Começou em quadra. Tuta tem opção de Lozada. Domina de costas. Deixa escapar. Rato rouba a bola. Mas perde. Na sequência sobrou. Contra-ataque com Alex. Meteu na direita. Rato. Não chegou nela. A bola foi muito adiantada de Alex. O SA saindo lá atrás. Passa errado. A bola volta pro River. 2x1 no União dos Operários. Dieguinho. Toca pra Alemão. Alemão em quadra. No lugar de Rafa. Trabalhando a bola. Equipe do River. Rato. Dieguinho. Ó. Dieguinho já se enrolou a primeira. E aí. Conseguiu se recuperar. Se recuperou. Tentou. Se recuperou. E tocou de graça. Olha lá. Tocou Leonardo. Leo. Deixou pra Galileu. Galileu tem Leo de novo. Alex rouba. Rato puxa o contra-ataque com o Dieguinho. Jogou na direita. Muito. A frente. Dieguinho. Os passe bons dele. Olha lá. Sequência. Leo. Deu uma acelerada no jogo. Leo. Então pra acelerar o jogo. Vai complicar a marcação do River. Passou do outro lado o Maurinho. A bola foi muito forte pra ele. É lateral pra equipe do River. Alemão na cobrança. Alex. Dieguinho. De costa pro gol. Se enrolou. De novo. Tá bem, Dieguinho. Quatro bolas no jogo. Três enrolado e um passe errado. Reposição da equipe do SA. Cobrou. Acelerou na frente. O Du apitou ali. Ele deve estar dando reversão. Mas Alex devolveu a bola. Tico pega. Rearma o contra-ataque. Leo com o Maurinho. Maurinho marcado por Alemão. Tentou enfiar. Alemão cortou tranquilo. Jefferson tava ali pedindo a bola. Mandou por elevação pra Leo. Leo trabalhando a bola. Enfia ali na frente. Bela pisada. Maurinho tocando bola com o Leo. Claudio. Claudio defende. Contra-ataque. Alex toca pra Alemão. Alemão. E Tico bateu pra fora. Bate pra fora, Alemão. Contra-ataque rápido e perigoso. Segue. Dois a um. Olha lá. Felipe Lozada com Galileu. Lozada de novo. Galileu. Marcação dupla. Rato intercepta a bola. Tenta lançar. Forçou. Rato. Maurinho cortou. Leo trabalha na alha esquerda. Tem a marcação de... E encontrou Felipe Lozada. Sobrou ali. Correu demais. Tentou passar. Alemão. Toca errado. Alemão rouba a bola. Alemão toca pra Diego. Devolve. Pra Alemão. Pode chutar. Bateu. Passa a esquerda de Tico. Passa a esquerda de Tico. Primeira intervenção positiva de Dieguinho no jogo. Até tomou um... Um drink aqui. Tá bom, hein? Olha lá. Maurinho. Cláudio. Defesa em dois tempos. Tentou ligar pra Dieguinho. Dominou. Jogou atrás. Com o Rato. Rato força pra Alemão. Alemão roda a bola com velocidade. Dieguinho. Pra Alex. Alex um, dois com o Rato. O Rato errou o passe. Sobrou pra ele. Bateu! A bola desvia em Alex. Depois em Tico. O Tico faz a intervenção. Olha lá. Rato cobrando o pé do defensor da S.A. Olha o contra-ataque rápido. Daniel. Inverteu. Tentou inverter do outro lado. Sem sucesso. Olha o Presida aí. Presida vai voltar, hein? Bateu pra fora. Bate pra fora. Léo. Bola. É do River. Cláudio na saída. Deixou com o Rato. Rato pode soltar com o Alex. Alex pra Alemão. Alemão com Diego. Diego com Alex. Alemão. Alemão pra Rato. Opção de devolução. De novo o passe errado. Léo puxa o contra-ataque. Pode jogar no meio. Prefere chutar e gol. Gol! Gol do S.A. Léo. Um belo gol de direita do camisa 14 do S.A. Ele levou até o fundo. Marcação de Alex. Não fechou. Ele empata o jogo aqui. Tudo igual no União dos Operários. River 2. S.A. 2. Será que tá na hora do Presida voltar? Presida tá ali chamando o Alex, hein? Tá chamando o Alex. O Cauê já voltou. Os gordinhos vão voltar, hein? Os gordinhos. Daniel roubou a bola. Tentou inverter Alex. Tira lá atrás. Deixa a bola com o Cauê. Tem a opção de Alex na esquerda. Pode levar sozinho. Prefere o pra Alex. Soltou no meio pra Dieguinho. Por cima do gol. Diego bate por cima do gol de Tico. A bola é da equipe do S.A. William. William toca errado. Toca pra Alemão. Alemão tem a marcação de Léo. Tocou errado. Deixou com o Daniel. Bateu. Bola desvia na defesa riveiriana. É escanteio pra equipe do S.A. Cobrou. Bateu pra fora. Bateu pra fora, Cláudio. Com a reposição de bola. Presida tá lá fora ainda chamando o Alex. Dieguinho mais um passe errado pra ele não perder o hábito. É a chance do S.A. de fazer o terceiro. Bateu o Daniel. Bateu do S.A. Mais um gol de Léo. Ele bateu de direita, de novo cruzado, dessa vez colocado rasteirinho. Leonardo faz o segundo dele. O terceiro do S.A. Eram jogados aqui no placar. Quinze minutos no primeiro tempo. Tem vira-vira. River 2. S.A. 3. Ó o Diego, mais um passe errado. Jagunço. E aí? Complicou o negócio? É, o time tava bem. Você pode notar que tava 2 a 0. Com o Presida na quadra. Presida... Olha lá, mais uma. Não, foi por fora, Jagunço. Pode continuar. Então, Presida saiu 2 a 0. Agora os caras viraram 3 a 2. Tem que voltar o Presida. Se o Presida não voltar, não vai ter gol. É, olha lá. A bola pra Alemão. Fuzilou. Gol, 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 gol. A presença do Presida já trouxe o terceiro gol. Mais uma assistência excelente de Cauê. Alemão pegou, fuzilou de primeira no ângulo do Tico. Sem chance nenhuma. O Willian tentou interceptar no caminho sem sucesso. A bola sobrou pra Alemão. O Presida tá ali, bateu palma. O Alemão fuzilou, igualando tudo no placar. Agora, 3 pra equipe do River. 3 pra equipe do S.A. Olha lá. Cauê limpou o lance. Pisou errado. Olha lá, o Presida roubou a bola. Mas Cauê devolveu pra ninguém. Cauê devolveu pra ninguém. Esse negrafista gravando as pernas. Vega as pernas do Maurinho. Maurinho, pernas sexys. Olha lá, Léo. Trabalhando na esquerda com o Daniel. Devolve com o Léo. Procura de novo pra Daniel. Fintou Cauê. Bonito. Gol. Gol do S.A. Daniel. Um belíssimo gol do camisa 11. Bom de bola do S.A. Ele recebeu a bola de costa pro gol. A marcação falhou. Chegou o primeiro na marcação. Ele cortou o Alemão. Cortou o Alemão. Cortou o Cauê. E bateu cruzado. A direita de Cláudio que nada pôde fazer. Eram jogados aqui 17 minutos da primeira etapa. Daniel coloca de novo o S.A. à frente. Agora River 3, S.A. 4. Olha lá o Alemão na saída de bola. Cauê. Cauê pode aprofundar na frente. Bateu. Sem sucesso. Jocou de novo pra Presida. Bateu. Passa a direita de Tico. Passa perto do gol. Chute do Boi. Boi chuta a direita do gol do Tico. Leva perigo. Léo. Léo tem velocidade. Deixar o Presida na marcação. Vai tomar o Aldo Lima. Fácil demais. Olha lá. De novo. Retornou. O Claudio pegou. O Claudio jogou por elevação. Pra Cauê. Dominou no saco. Dieguinho. Dieguinho jogou a bola pra Alemão. Alemão dominou. Tem Dieguinho de novo. Ah. Tampou a visão. Fudeu. Não dá mais pra ver o jogo. O Presida ficou na frente da câmera. Ali. Dieguinho. Se enrolando com a bola. Bateu. Estoura na defesa do S.A. Bate em Maurinho. Linha lateral para a equipe do River. Olha lá. Dieguinho. Cobrança atrás. Boi. Bateu de novo. Por cima do gol. Bola reposição pra Tico. Tico coloca ali na esquerda. Daniel. Daniel tem a opção de Léo. Os dois estão azul crinando. A defesa do River bateu. Cláudio. Cláudio pega espalma. Escanteio pra equipe do River. Cobrança. Ajeitou. Bateu. Explode a bola na defesa riveriana. Cauê tá bem na marcação. Daniel. S.A. De novo em cima. Tem a opção de Maurinho. Maurinho recebe. E tentou enfiar por elevação. O Daniel não entendeu. Agora o passo foi bom. Cláudio afundou. Tico. Cláudio deu aquela adiantada na bola. Uma estilingada lá de trás. No cantinho direito de Tico. Ele espalmou. Escanteio pro River. Na cobrança. Dieguinho. O alemão chegou. Roubou a bola. Tentou bater. Explodiu. Na defesa. Explodiu em Daniel. Cláudio tem a opção de Boi. Boi trabalhando pelo meio. Jogou pra Dieguinho. Que se enrolou de novo com a bola. Pelo amor de Deus. De novo. Ele perdeu a bola. E sobrou contra-ataque. Cláudio foi antecipar. Alemão roubou a bola. Boi de costa pro gol. Trabalha lá atrás com o alemão. Alemão roda de novo. Tem ali a opção de Cauê. Cauê tenta fazer a tabela. Não consegue sem sucesso. Rouba de novo. Contra-ataque do SA. Daniel pra Léo. Pra Daniel de novo. Na trave. Pegou Léo. Rebote. Estoura na defesa. Dieguinho. Dieguinho fez uma pra ser lembrado nessa vida. Explodiu a bola e tirou na dividida. Olha que beleza. Ele vai cobrar o lateral. Não deixaram espaço. Ele decidiu cobrar a lateral. Cobrou com Cauê. Saída de bola. Ele tem alemão na esquerda. Cláudio no meio. Optou por alemão. Alemão na saída. Sem mobilidade lá na frente. Porque o Boi tá lá. Não se movimenta. Dieguinho tá. Dieguinho foi fazer uma tabela mágica ali com o Boi. Tentou jogar nas pernas dele. Não se embolar os dois na verdade. Os dois fizeram a cagada. Olha lá o Willian. Alemão tira a bola. Alemão tira a bola ali. O Willian na cobrança. Pisou pra Maurinho. Maurinho com Daniel. Daniel cortou bem. Jogou pra Maurinho. Maurinho e Cláudio. Vai fazer Cláudio. Cláudio corta a bola de Maurinho. Lá atrás. Léo de novo. Pra Daniel. No travessão. No travessão. A equipe do SA chega de novo. O River tá perdido. Olha sensacional. O Presida meteu a caneta em o Willian. Meteu a caneta em o Willian. Foi derrubado. É falta pra equipe do River. Olha lá. O Willian perdeu a linha com o Presida. A Presida meteu um rolo no Willian. Foi buscar e foi derrubado. Rafa de volta à quadra. Bateu a falta. Pra Cláudio. Stilling gol. Bateu por cima do gol escanteio. Teve desvio. Boi vai lá pra cobrança. Com aquela velocidade tradicional. Que não está no câmera lenta. Você acha que tá no câmera lenta. Mas não tá. Jogou no meio da área. Corta a defesa. Alemão tira. Cláudio. Com Cauê. 5 a 3 pra equipe do SA. O Cauê toca errado. O Cauê começou bem. Começou a trocar uns passes meio errados. Olha lá. Alemão na proteção. Alemão tá em plena forma física. Invejável, né? Mais uma vez. Um eclipse da câmera. Olha lá. Alemão. Pra Rafael. Cauê. Passou. Alemão. Se enrolaram. Se enrolaram. Cauê. E Alemão. Olha lá o William. O William tem a opção de começar atrás de novo. Ele vai pela opção de começar atrás com o Daniel. Recebe de novo o William. Léo. Maurinho. Desculpa. Perdeu a bola. Alemão. Tentou a forçada do Cauê. Forçou errado. Lateral pra equipe do SA. Aqui no União dos Operários. 3 para a equipe do River do Belém. 5 para a equipe do SA. Alemão corta. 3. Desculpa. 3 a 4, né? Maurinho estoura. Não saiu. Foi o bate e rebate. Quase saiu o gol. Não chegou a sair. Olha lá. Daniel. Corta Cláudio. Confirmando aqui então a União dos Operários. 4 a 3. Bateu o Léo de longe de novo. Confirmando aqui. River do Belém 3. SA Nocime 4. Tentou forçar a bola. Boi deixou. Pra Alemão. Alemão podia voltar pra Boi. Preferiu pedalar. Tem opção de Boi do outro lado. Tem opção também da chegada de Rafael. Rafael inverteu a bola. Rafael inverteu a bola. Boi tá pedindo pro Rafael passar. Rafael não passa. Ele deixou pro Claudio. Tocou errado. Gol. Eu tava prevendo. Olha o Boi pedindo pro Rafael passar. Rafael não entra. Ele pisa errado. Ele pisa errado pra Claudio. Olha lá. Pediu pra entrar. Rafa não entrou. Ficou meio perdido. Pisou pro Claudio. Claudio vinha pra bater na posição. Aí foi lá o Willian. Que não tinha nada a ver com a cagada do Presida. Foi lá e guardou a bola. Parece que eu adivinhava. No placar. River do Belém. 3 SA nosso time. 5. Vai da saída de novo a equipe do River. Agora tá complicado pros gordinhos correm atrás, hein? Rafael. Cauê. Tocou pra Boi ali na frente. Cauê passou forte demais. Mas Cauê ainda quase chegou, hein? É, se fosse há uns 10 anos atrás. Uns 10? Não, porque eu já tava engordando. Olha lá. Passou como quis por Cauê. O Leo é só fuzilar. Claudio soltou no rebote. Claudio. Sérgio pegou no rebote e bateu por cima do gol. Claudio Spalma. Jogou por cima pra ninguém. Lateral pra equipe do River do Belém. Quando apita o árbitro. Fim da primeira etapa aqui no União dos Operários. Vamos ouvir aí, Jagunço. Qual a sua opinião até aqui? River do Belém 3. SA nosso time 5. Complicado. Vai virar freguesia esse jogo de Master, hein? Ano passado já deu o SA levar os dois quadros. E esse ano já tão levando a melhor no primeiro tempo. É, menino. Tá ficando complicado aqui. O jogo começou muito bem. Fizemos 2x0. Tomamos a virada. Não conseguimos estabilizar na partida de jeito nenhum. O time, obviamente, é muito pesado. Não tem velocidade. Só o alemão em forma. O rato entrou numa correria ainda mais ou menos. O meu filho da puta fuma. Não aguenta 5 minutos. O Dieguinho é inimigo da bola, caralho. Isso enrola pra porra. Então aí, vamos tentar ir pra cima. Vamos arrumar isso aí, né? Vamos ver se os gordinhos fazem alguma coisa. E o alemão, né? Correi por nós, iria o poeta. Vai lá, corneta. É isso aí. Correi por nós, alemão. Olha lá. A bola já tá rolando. A nossa edição vacilou no começo do jogo. Ali, equipe do SA nosso time. Daniel, cortou bem. Foi pela lá direita. Jogou. Sérgio, não! Inacreditável o gol que o Sérgio perdeu. Daniel levou muito bem pra direita. Veja só no lance. Os dois fecharam em Daniel. Sozinho, Sérgio. Ele perdeu o tempo da bola. Não conseguiu chegar. Podia praticamente matar o jogo. O sexto gol ia complicar demais. Equipe do River. Nesse comecinho de partida. Olha ali, Alex. Bela finta. Pra cima de Mizuka. Pra fora. Arremate errado da equipe do River do Belém. Olha lá. Galileu recebeu. Matou mal. Rafa, Alex. Tem opção na direita. Se enrolou a bola do professor. Olha lá. Sérgio adiantou. Alex roubou. Mas a bola saiu. Vitor foi nela. Mizuka. Tenta a bola. Pega ali. Rato. Rato. Rato tem opção de Cauê no meio. Rafa na esquerda. Alex na esquerda. Rafa na direita. Alex pegou, preferiu jogar pra Cláudio no meio. Cláudio serviu na frente pra Rato. Vai bater. Cruzado. Bateu. É gol. Gol, 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 gol do River. Rato. O Rato não roeu a roupa do rei de Roma. Ele bateu no meio das canetas do Vitor, o goleirão do SA, que entrou substituindo o Tico. Agora no placar. Sérgio perdeu lá. Quem não faz, toma. Agora River 4. SA 5. Temos um jogo novamente. Equipe do SA. Mizuka bateu. Rebati na defesa. Escanteio pra equipe do SA. Mizuka na cobrança. Tentou chutar no meio da área. Cláudio pegou. Soltou com o Rafael. Rafael tem opção atrás. Pra Rato tocou errado, mas pelo amor de Deus. Ainda bem que o Mizuka se enrolou sozinho. Tipo, a natureza atrapalhou o Mizuka. Nossa, o Cláudio joga a bola em cima do Mizuka. Sobrou Galileu pra Mizuka. Se enrolou de novo. Obrigado, Mizuka. Obrigado, Mizuka. O River agradece. Ele volta pro jogo. Cláudio pra Alex. Pode jogar pra Cláudio no meio. Rafael bateu. Passa a direita de Vitor. Passa a direita de Vitor. A bola de Rafa. Mizuka se enrolou duas vezes na frente. Oportunidades claras de gol. Mais uma chance que o SA perde. E quase que o River empata no contra-ataque. Olha lá. Não dominou de novo. Mizuka tá dando sopa aposar, hein. Tá falhando demais ali na frente. Depois foge e mata o menino. Diriu viva. Olha lá. Alex pisou pra Cláudio. Um pouquinho forte demais. Era mais fácil daquela pisadinha de costas, né. Mas o professor sabe o que faz. Olha ali. Daniel na saída de bola. Tem Mizuka no meio de opção. Sérgio na direita. Galileu pra Mizuka. Pra Sérgio a pisadinha. Tem Galileu passando. Tenta pra Mizuka. Cauê corta. Cauê tá bem. Tá bem pesado, né. Diríamos. Olha lá pra ninguém. Cláudio. Recuperou. Vai ligar na velocidade com o Alex. Ligou na velocidade com o Alex. Tem a marcação de Sérgio. Pedala. Professor. Abusado. Professor. Abusado. Pedalou pra cima do Mancini. Sérgio Mancini. E bateu a direita. Longe do gol. Olha a saída errada do SA. O River passando a dominar a partida no segundo tempo. Cauê tem Cláudio de opção. Tentou bater por elevação. Pra ninguém. Vitor pegou. Lançou a bola no alto. Dominou. Não sei. Não dominou, né. Na verdade sobrou pra Alex. Vitor. Vitor. Vitor deu a saída. O rapaz do nosso time não dominou. Olha aí. O Cláudio. Pra Alex. Pode pisar. Pra Rafa que passou. Tira lá atrás. Tira a defesa do SA. Rafael. Na cobrança de escanteio. Tentou no meio da área. Gol, 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 gol. É. Um empate do River. Na cobrança de Rafa. A bola bate em Leonardo e mata o goleirão Vitor. Agora. O jogo tá empatado. Tá tudo igual no União dos Operários. River do Belém 5. SA nosso time também. Recomeça o jogo aqui no União dos Operários. Olha ali, Léo. Léo tem Galileu na direita. Lozada na esquerda. Ele soltou errado. Soltou pra Rafa. Bateu. Vitor. Vitor. O goleirão faz mais uma defesa só da River nesse segundo tempo. SA perdeu as oportunidades. Olha lá. Cláudio. Rolou. Pra Cauê. Pode bater. Preferiu. Tentou cortar. Daniel tentou por cima. Passa perto. Cláudio tava adiantado. O jogo ganha em emoção. O jogo ganha em movimentação. Tá tudo igual aqui no União dos Operários. Alex por elevação. Rafa dividiu com o goleirão. Se jogou. Olha lá. O Galileu abusando. Tentou pedalar. Atropelou. Atropelou a bola. Olha lá. O Cauê. Tem Alex na direita. Não. Tentou pra ele. Mas a bola sobrou pro goleirão. Vitor pegou por trás. Vitor fez uma reposição errada. Jogou no meio a bola. Rafael pegou e meteu o petardo de lá de trás mesmo. Vitor espalma. Do lado direito. Vitor já tá se desenhando como um dos grandes nomes da partida aqui. Olha lá. Cobrou escanteio Alex. Pra Cláudio. Rolou. Pra Rato. Dividiu a bola com ele. Daniel. Rato também é Daniel. Daniel e Daniel. Olha lá. Grande bola pra Alex. Vitor. Vitor. Alex ainda com a bola. Vai tentar elevar pro outro lado. Tem Rato. Prefere jogar pra trás. Recomeçar com Cláudio. Cláudio pode bater. Bateu por cima do gol. Vitor de novo na jogada de Rafa e Alex. Opera mais um milagre. O goleirão do S.A. Bela atuação do goleirão. Tô saindo jogando. Rato domina. Cauê domina a bola. Tenta jogar por elevação pra Daniel. Daniel tranquilo ali. A defesa do S.A. Léo. Tem losada no meio. Pode tentar meter pra Daniel. Deixou com losada. Felipe aí dominando no meio. Jogou de novo pra Léo. Tem o Presida. Pode pisar pra trás. Rato corta. Dieguinho ponto pra entrar aí do lado. Cobrou. Cobrou errado. O escanteio é pra Alex. A bola sobra. Alex consegue roubar a bola. Domina. Galileu cai e segurou a bola. Segurou a bola. Professor. É pênalti. É penalidade máxima pro River. Penalidade máxima. Alex cortou. Tentou meter o rolinho. Não conseguiu. Mas bateu na perna e levou ali. Aí o Galileu, o Presida do S.A. Meteu a mão na bola e segurou. E a galera tá chamando o Boi pra cobrança. Boi tá sendo chamado pra cobrança. Ele sai do banco. Ele vai bater o pênalti. Ele vai bater o pênalti. Toda força. Entrou no lugar de Alex. Boi fraquinho, pequenininho lá na cobrança. Ele, Vitor. Preparado o Presidente pra bater. Mais de 500 gols pelo River. Um monstro na história do River. Olha lá. Alex cornetando lá fora. Doa visa que tem que ficar em cima da linha. Boi toma a distância. Doa pita. Boi correu. Bateu. É gol. Gol, 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 gol. É... Do River. Boi. Agora, com oito minutos jogados do segundo tempo no placar. River do Belém 6. S.A. Nosso time 5. É gol do Presidente. E vai ficar em quadra. Então pra bater vai continuar em quadra. Alex em quadra. Diego em quadra. Rafa. E o Presida. Ali. Agora S.A. Tem que correr atrás. Roubou a bola. Boi tentou elevar a bola. Não conseguiu. Sobrou pra Vitor. Elevou errado. Olha ali. Daniel. Recebeu a bola. Meteu pra Léo. De volta. Não conseguiu. Passa a bola. A bola é da equipe do S.A. A bola é da equipe do River. Dieguinho cobrou com Rafa. Rafa pode começar lá atrás com Boi. Boi tenta acelerar o jogo. Jogo com velocidade. Diego ganha. Dividida a losada. Rafa. Dieguinho protege. Olha lá. Dieguinho bateu. Escanteio. Bate bem. Dieguinho na bola. A bola bate na defesa do S.A. Escanteio. Alex pra cobrança. Jogou com Cláudio. Tinha Rafa. Rafa jogou com Boi. Boi domina a bola. Para o lance. Na frente de Galileu. Por elevação. Bela bola pra Alex. Alex tenta. Pra Diego. Não consegue. Não consegue. Mas recupera a bola ali. Cláudio. Jogou no meio. Com o Dieguinho. Virou. Bateu. Vitor. Mais uma vez. O goleiro do S.A. Talae. Contra-ataque. Galileu. Pretencioso demais. Galileu. Encobriu. Cláudio. 1,90m. A bola de Dieguinho foi boa. Mas o presídio ou não entendeu ou não aguentou. E não sabe, né? A losada. Bola dentro da quadra. O Du não viu nada. Du tá fingindo que é cego. Saindo ali. Léo. Daniel. Alemão na marcação. Tomou a bola. Sobrou pra Rafael. Bateu o Vitor. Vitor tá pegando tudo. Rafael vai dar essa recuada pra ele. Aí não adianta, né? Losada. Dominou. Tentou passar pelo primeiro. Não conseguiu. Limpou a bola. Alemão. Pra Boi. Jogou por elevação. No outro lado. Jogou forte demais. Olha a cobrança rápida. Cheguinho. Na marcação. Travou bem. Alemão tentou. Alemão não, né? Foi o Rafa. Rafa tentou chegar. Não conseguiu. Léo. Presida marcando o cara mais rápido do adversário. É a mesma coisa que botar um cone ali. Bateu o Cláudio. Ali a cobrança. Jogou com losada. Começou atrás com o Vitor. Vitor tem Daniel. Daniel é bom de bola. Daniel é perigoso. Boi fazendo a primeira marcação. Ele toca pra losada. Losada tá belinha. Tentou cortar Diego. Cortou errado. Mas sobrou pro Alemão. Alemão ali marcado por Léo. Invertou do outro lado o Rafa. Tentou bater com o Alemão. Forçou. Mas o Alemão rouba a bola. Pode ir pra cima de Daniel. Jogou pro outro lado. Boi tentou. Por cobertura. Muita pretensão. Mais um goleiro muito alto. Mais uma tentativa de presidente por cobertura. Agora os lados se inverteram. Segue lá. Daniel. Vai gingar pra cima de Rafael. Bateu. Estoura em Dieguinho. Volta a losada. Daniel. Boi não tá marcando ninguém, né? Você percebe que tem quatro caras do SA no campo de ataque. O Boi tá lá no ataque do River. Ajudando bastante. Olha lá. Cláudio. O Alemão. Alemão dá uma pisadinha bonita pra Dieguinho. O Dieguinho de novo no pé de losada. Puxa o contra-ataque. Equipe do SA. Losada. Bela jogada. Enganou todo mundo. É gol. Gol. Do SA. Tudo igual. No passe errado de Dieguinho. Losada recuperou. Passou bem pro Rafael. Porque ele enganou o Rafael. Rolou pra Daniel. E Daniel botou lá dentro. No placar. Tá tudo igual de novo. Quando eram jogados 11 minutos do segundo tempo. Tudo igual. River do Belém 6. SA nosso time também 6. Fala aí, Jagunço. É, menino. Agora o negócio ficou meio complicado. Porque tinha virado. O momento era bom. Era o momento de tentar matar o jogo. Aí deixou o SA crescer de novo. O SA tá com uma formação forte. Com o Daniel. Olha aí de novo. Alemão roubou. O Alemão que roubou essa bola. Olha lá. Vai lá. Segue lá. Alemão jogou no fundo. Chegou. Bateu. Vitor. Olha lá. Cobrou pra Dieguinho. De Canela. Não dominou. Tuta puxa o contra-ataque. Adianta. Sobra pra Cláudio. Mas Tuta ganha. Mas não aguenta. Termina aí, Jagunço. Então. Aí agora a situação complica. Porque com o jogo empatado. Vai ter que correr atrás de novo no marcador. Não conseguiu se estabilizar. Isso aí. Segue lá, corneta. Aí. O Cláudio saiu. Se adiantou. Galileu tentou. Pisou lá atrás. Perdeu a bola. Pra Alemão. O ataque é do River. Cinegrafista maldito. Não vimos o lance de novo. O contra-ataque foi bom. O Alemão cobrou. Pra Cauê. Bateu reto. Cauê bate reto. Como sempre. Vitor. Tentou por elevação. Pretensão. Porque Cláudio já tinha chego. Cláudio trabalha pra Alemão na lá direita. Alemão podia fazer. Preferiu a individual. Preferiu a jogada individual. Bate bem. Mas bate a esquerda. Jogou pra Presida. Pisou pra Alemão. Mas chegou Tuta. Mais rápido que ele. Chegou ali na frente. Pra Galileu. Tem Tuta no meio da área. Pode virar de novo a equipe do SA. Tuta. Sozinho lá. Tem Maurinho. Meu Deus do céu. Que chance. Perdeu o SA. De virar o jogo de novo. Que chance. Perdeu de virar o jogo. Continua. 6x6 no plagiar. Olha lá. Trabalhando. Cauê. Com Cláudio. Dieguinho. Boi. Alemão por elevação. Corta lá atrás. A defesa do SA. Chegou Maurinho na velocidade pra cortar ali. Olha lá. De novo. Maurinho. Maurinho não. Foi o Galileu. Foi o Presida. Olha lá. Léo. Jogou por elevação. Pra Tuta muito forte. Muito forte. A bola pra Tuta. Jogados no placar aqui. 13 minutos do segundo tempo. Olha lá. Dieguinho domina. De costa pro gol. Pra Alemão. Alemão com Boi. Boi pode trabalhar de novo. Pra Alemão. Tem Dieguinho passando. Dieguinho levou o marcador. Boi por elevação. Pra Dieguinho. Matou no peito. Bela bola de Diego pro adversário. Alemão antecipou. Conseguiu roubar. Ele cortou. Foi pra direita. Pode bater. Bateu. É gol. 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 Gol do River. Alemão. Ele abusou pra cima do adversário. Enfiou o fuzil. Léo deu um totózinho nela. Não sei se ela entraria. Mas ele cutucou pra dentro. O River tá de novo na frente. Obrigado, Alemão. Obrigado, Alemão. Obrigado, Léo. Sete a seis pro equipe do River. Agora a frente. Tem uma tranquilidade pra trabalhar. Jogou com Tuta. Entrou como que sobrou pra Maurinho. De novo pra Tuta. Se enrolaram. Caiu Cauê. Tuta bateu. Desvia em Cauê. Cauê trava lá atrás. Tira a bola importante do jogo. Cobrou lá atrás. Pra Léo. Bateu. Explode em Cauê. Explode em Cauê a bola. A bola do S.A. ainda. Trabalhando lá atrás. Dezesseis minutos. Tabelinha. Tuta e Léo. Tuta e Léo. Cauê. Rato volta no lugar de Dieguinho. Trabalhou pro outro lado. Pedalada do Presida. Pedalada do Galileu. Alemão estourou e tirou a bola de lá. Galileu. Jogou pra Maurinho. Tentou enfiar. Enfio errado. Boi. Dominou de joelho. Olha lá. Levou. Perdeu a bola. Maurinho. Cauê. Rato. Alemão. Com Boi. Pode devolver pra Alemão. Jogou no fundo pra Alemão. Se apresentou no meio. Jogou pra Cauê. Não. Creio. Basilato no Cauê. O Boi jogou a bola pro Alemão. O Alemão encontrou Cauê no segundo pau. Sozinho. Meteu a bola com açúcar. Cauê tava dormindo. Tava pensando na vida. E perdeu o gol. Olha lá. É contra-ataque da S.A. Galileu. Trabalhou com o Léo. Bateu. Cláudio. Cláudio. Afasta a Alemão. Chegou Tuta pra chutar. Mas Léo tirou. Cortou bem. Tuta. Tuta marcado pro Rato. Bateu ou desviu em Rato? Escanteio pra equipe do S.A. O jogo tá ficando mais dramático. Ganha emoção. 7x6 pro River. Momentos finais. Alex entrou no lugar do Boi. Tirou a bola. Tuta. Falhou ali na marcação. Alemão. Sobrou. Pisou atrás. Cláudio. No chute de Maurinho. Alex tentou ligar rápido. Cauê alivia. Alemão domina bem. Tem opção de Alex na ala esquerda. Girou. Grande lance de Alemão. Tocou pra Alex. Abriu as pernas pra Rato. Mas muito forte. Bola muito forte pra abrir as pernas. Alex não foi feliz na decisão. Olha lá a equipe do S.A. Trabalhando o Léo. Enfiou pra Lozada. Lozada pode pisar. O River fechadinho. Fechou a casinha. Léo ali. Alex roubou. Tem Alemão. Alex partiu pra jogada individual. Meteu pra Rato. Meu Deus do céu. Ratinho. Ratinho. Meu Deus do céu. Olha o Davizinho passando lá atrás. Coisa linda. Olha lá. Cinegrafista se perdeu. A bola com o Alemão. Alemão cortou bem. Tem opção de jogar Alex no meio. Pode começar lá atrás. Preferiu inverter na ala. Pra Cauê. Vitor defendeu. Contra-ataque. Galileu. Tem tuta na esquerda. Tentou participar da jogada individual. Explode na marcação de Rato. Alemão recupera a bola. O SA dá sinais de cansaço. Alemão jogou pra Alex. Alex bateu. Vitor. O grande nome do SA. Se não no jogo. No segundo tempo. Galileu. Virou. Tentou dar uma pedalada ali. Léo se enrolou um pouco. Tem Galileu. Galileu tava sozinho. Léo se enrolou sozinho ali. Chegou a marcação de Rato. Acabou aliviando a lateral pra equipe do SA. Léo cobrou pra Galileu. Galileu não consegue concluir a gol. A bola sobra lá atrás. Pra equipe do River. Alex. Trabalha com o Rafael. Rafael com o Alemão. Adiantou. Vitor pegou. Ele adiantou demais. O Vitor pegou a bola. A bola é da equipe do SA. Galileu. Bela limpada. Tentando limpar Rato. Limpou pra um lado. Limpou pro outro. Limpou pra dançar. Rato na marcação. Olha o eclipse de novo da câmera. O abarrado. Alex tentou meter por cima. Grande bola do professor. Vitor tava adiantado. Alex meteu por cima. Passa. Assustando. Goleirão Vitor. Olha a equipe do SA. Demonstração clara de cansaço. É Léo com a camisa levantada. Léo é um cara mais novo. Mais magrinho. Pique alemão. Léo da vizinha agora passando do outro lado. O menino não para, né? Cláudio. Rafa. Bateu desvinhou em um Alex. Sobrou. Sérgio tirou. Morato. Maurinho. Sérgio. Tem Léo do outro lado. Olha lá. Rafa roubou. Pra alemão. Rodando a bola rápido. Rato. Segura a bola. Tentou jogar pra ninguém. A bola ficou tranquilinha pra Vitor ali atrás. Desce a equipe do SA. Trabalhando a bola lá atrás. 18 minutos no segundo tempo. Foi duas. O Du não viu. Du dormiu. Léo. Contra-ataque. Morato. Morato bateu a bola perigosa. Bateu a bola pra fora. Mas teve desvio. Ó Alex. Pisarinha bonita. Pra alemão. Alemão tentou girar em cima do próprio eixo. Não consegue. Recupera a equipe do SA. Bateu. Léo bate. A bola bate em rato e vai pro escanteio. Escanteio pra equipe do River. Do... Desculpa. Do SA. Escanteio. Sérgio tá pedindo a bola. Léo estourou na zaga. Alemão tira a bola ali. A bola ainda é do SA. Cobra Morato. Léo. Tentou individual. Bateu no alemão. Cláudio ficou meio sem reação. Mas a bola acabou saindo em escanteio. Se fosse no gol tinha vendido o alemão. Léo cobrou. Jogou no segundo pau. Carlos. Tem opção de Sérgio. Deixou com o Léo. Tentou pisar. Girou. Bateu. Passa a esquerda de alemão. De rato. Ai meu Deus. De Cláudio. Porque a opção dele era... Olha lá. A opção era o rato. O rato se enrolou com a bola. Chamei ele de alemão porque eram as opções boas de passe dele. Olha lá a oportunidade. Maurinho. Se enrolando também. Se enrolou com a bola. Maurinho. Alex pisou pra alemão. O alemão tem a opção de Alex na direita. Pode levar sozinho. Pode deixar com o rato. Tocou forte demais. O rato não tem a mesma velocidade porque o rato quando jogava não fumava. No começo pelo menos. Olha lá. Rafa. Que limpada linda. Meteu pra Alex. Vitor. Vitor. Alex rolou pra trás. Alemão. Pode bater. Bateu. Passa a direita do gol de Vitor. Levando o perigo. O resultado é apertado. O resultado é perigoso. Apenas sete a seis. Morato. Equipe do SA aperta. Joga na ala. Sérgio pode bater. Tem alemão de opção. A bola paralela. Podia ter feito a tabela com o Sérgio. Preferiu segurar e levar pra individual. Vai cortar pra um lado e pro outro. Bateu. Fica na defesa. Só que rato sai errado. Sai com o Maurinho. O Maurinho tenta chutar. A bola explode em Rafael. É escanteio de novo pra SA. Jagunço. Tem um palpite. Olha menino. O jogo tá aberto ainda. Eu não vou arriscar ainda não. Porque apesar do River tá melhor nesse segundo tempo de uma maneira geral. O SA chegou muitas vezes com perigo. Então não dá pra arriscar ainda não. Mas o SA precisa fazer um gol rápido. Porque senão não consegue chegar no jogo não. Essa é a opinião do nosso Jagunço. Olha Léo. Tentou limpar. Rato. Cortou bem. A bola sobrou pra Alex. Pode meter pra rato. Alex preferiu juntar. Olha o rebote. Trava alemão. Cortou. Vinte e dois minutos e meio. Vinte e dois minutos e meio. Agora faltando dois minutos e meio. O jogo pode acabar. Dois minutos apenas de jogo. Dois gols de diferença. O SA vai ter que partir pro tudo ou nada. Vai ser a primeira vitória do River do Belém. Sobre os Masters do SA. Bateu o Vitor. Alex bate. Vitor pega. Olha lá. De novo Alex cobrou pra alemão. Grande partida alemão. O cara foi o pulmão do time. Não é o time só de gordo. Se o alemão correu pra marcar. Correu pra pegar a bola. Correu pra passar a bola. Muito bem o alemão no jogo. Olha lá. Daniel. Tocou. Passa a direita de Cláudio. Oito a seis. No marcador. O River tem que administrar a posse de bola. Alex pra alemão. Pra Rafa. Que limpada bateu. Gol. Hat-trick. Rafael. O Nicolau. Hat-trick. Num golaço dele. Alex meteu uma assistência. Um passe excelente pra alemão. A alemão passou pra Rafael. Rafael deu uma limpada que entortou o Maurinho. E botou no canto direito do goleirão Vitor. Que pegou muito no jogo. Mas essa não deu pra ele. Fecha o caixão aqui no União dos Operários. River do Belém 9. SA nosso time seis. Acabou, Jagunço? Aí, menino. Acabou, caralho. Pode fechar a porra do caixão. Ganhamos. Não tem tabu nada. Duas vitórias pra eles e uma pra nós. Olha aí o Claudião quebrando o galho e pegando ali. Ah, pita o árbitro. Fim de jogo aqui no União dos Operários. Agora uma observação. A hora que a gente pegou a súmula, as anotações do banco, vergonha alheia. Repara ali. Dieguinho, um gol. Ele não marcou nada. E ele teve a moral de colocar na súmula que ele marcou um gol. Salafrário, vergonha alheia. Tanto que foi colocado o placar 10x6. Não, não. O placar foi 9x6 pra equipe do River do Belém. Jogo de Master. O time laranja. O time do segundo quadro. O time da geração que fundou o River do Belém. Com a geração que começou com o River C. Com narração minha, o corneta laranja. Um jogo histórico. Mais um jogo histórico. A segunda edição, os fundadores. E mais bonito ainda. Por quê? Porque hoje o Davizinho tava lá. O Davizinho, o menino Davi. Quer mandar um beijo pro pessoal do River? Sim. Qual? Pra quem que você quer mandar um beijo? Eu não sei. Ele não quer. Ele tá tímido. Ele tá tímido. Mandou bem no jogo. Bate aqui, Davizinho. Bate aqui. E a gente vai encerrando a transmissão por aqui. Fim de jogo no União dos Operários. Fim de jogo no União dos Operários. Fim de jogo no União dos Operários. Obrigado.